Graça e Paz O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1, desde o versículo 1 ao 11, nos fala da ascensão do Senhor Jesus aos céus. O relato é marcado por duas preciosas promessas de graça. A primeira delas está registrada no versículo 8, e ela nos fala do envio do Espírito Santo, que, descendo sobre os discípulos, assinala o nascimento da igreja. Já a segunda promessa está registrada no versículo 11, e ela nos fala da volta do Senhor, da sua segunda vinda, a sua parosia, a esperança para a qual aponta toda a caminhada da igreja de Cristo. Origem e fim, ponto de partida e ponto chegada de toda a jornada da igreja cristã, tudo condensado numa só palavra.